Quando a noite traz o silêncio Nessa casa Fico a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Só eu sei quanta falta você me faz E eu me rendo Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Vou vivendo O pouco que ainda estou Desse amor Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Fico a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Só eu sei quanta falta você me faz Eu me rendo Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Vou vivendo Vou vivendo O pouco que ainda estou Desse amor Eu me rendo Não dá pra te esquecer 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 Desse amor Desse amor Oh Quando a noite traz o silêncio Oh Música 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 I feel like walking the world, like walking the world And you can hear she's a beautiful girl, she's a beautiful girl She fills up every corner like she's born in black and white Makes you feel warmer when you're trying to remember what you are She likes to leave you hanging on a world Suddenly I see, this is what I want to be Suddenly I see, why the hell it means so much to me Suddenly I see, this is what I want to be Suddenly I see, why the hell it means so much to me And she's taller than most, and she's looking at me I can see her eyes looking from the page of her magazines She makes me feel like I could be a tower Big star and tower, yeah One day I see, I see, this is what I want to be Dizem que eu tô louco Por te querer assim Por pedir tão pouco E me dar por feliz E perder noites de sono Só pra te ver dormir E me fingir de burro Pra você sobressair Dizem que eu tô louco Não, 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 baby As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Presta atenção Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Não, 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 não Onde está você agora?